Fala rapaziada, voltando então com hoje mais um episódio da nossa série de um pobre de primeiro dono Episódio acho que número 12 já né Hoje fizemos aí, eu deixei aqui 14 melhorias ou pra gente abrir aqui e vamos fazer mais ainda né Então já chega deixando teu likezinho no vídeo pra ajudar aqui nossa série que fortalece demais E também comenta aqui o que você tá achando da série, se você tá gostando Deixa aí nos comentários do YouTube, passa o feedback de vocês aí pra mim É muito importante aqui pro nosso canal Esses objetivos que saíram aqui mano, esse estrela de prata Eu não sei se eu vou fazer porque não tá dando mega pacote raro né Até então não apareceu nada aqui se vai sair mega pacote raro pra fazer desafio com essa carta prata aqui Então por isso que eu acho que eu nem vou perder meu tempo fazendo né Aqui no Marcos mano, saíram nessas cartas da MLS Talvez a gente faça isso mais tarde Ganha um bohan né, se completar todos os desafios E se fizer esse primeiro aqui da sequência de gols Já ganha também um zagueiro ali que parece ser bem apelando a cartinha dele né Ganha um long que tem 82 de defesa, 86 de físico e 80 de ritmo Parece ser uma cartinha boa aí Caso saia algum dia algum desafio que sei lá De swap, não sei que peça jogadores da MLS Já tem umas cartinhas interessantes aqui né Da MLS Aqui nesse outro desafio ganhei um lateral esquerdo aqui também Então Mas é muita partida né mano Jogue 15 partidas no Amistoso Com pelo menos 7 jogadores Isso aqui não vai dar pra fazer tudo hoje Então tá, aqui na maestria do FUT Champions A gente já garantiu aí 50 partidas né 50 vitórias no FUT Champions Dá um pacote jumbo de jogadores raros Vou resgatar esse aqui também Pra adicionar na nossa loja ali Mais um pack grande aqui mano Na nossa lista aqui mano De transferência, deixa eu ver Porra, rapaziada eu não consigo vender esses caras aqui mano Tá louco Sai tudo por R$ 800 R$ 700 Listo pelo menos Pra você ver como o mercado tá ruim Não consigo vender essas cartinhas 80 e 80 Então tá rapaziada Tem 15 pacotes aqui na loja Esse pacote ouro raro é do desafio que eu fiz Que ia expirar ontem Aí eu fiz ele off Que é o desafio lá de Halloween É um pacote ouro raro com 12 raros Vou começar abrindo esse aqui Esse pá não é nem pelão Pacote ouro raro É Pavilento 8-2 Jogador raro de classificação 75 mais Não é Ou o evento é amanhã É que mano Esse evento Road to the Final Cara Eu nem tô botando muita fé Que vai vir carta boa mano E se vier mesmo o Rashford O Rashford que Porque eu já tenho né Tipo Eu tenho o Rashford 8-6 Vou abrir esse Jumba aqui Opa Andador hein Andador hein Ah Ah tá bom Tá bom O Black Nice mano Nice Nice Um dos melhores goleiros do jogo aí Tá bom Tá bom Agora se a gente quiser pode tentar achar um link ali com a zaga da La Liga O Black é muito bom né Bastante gente usa o Black aí Ele é bom? Ele é bugado? Opa Vem o Jesus aqui mano Junto também Boa mano Um Jesus de primeiro dono e um Black aqui Tá nice mano Shaquille Davis Ancuncu Ah foi bom esse pack mano Esse pacote de jogo aqui Vou abrir umas três desse aqui e vou fazer os outros de mim Vi, vi, ele, vi sim Pedro Portugal MC João Moutinho 8-3 Vai esse aqui não tem telão Paredes É bom Bom meia pro time da Liga 1 né Telão Beleza Telão hein Olha aí Espanhol MC Nice mano Nice velho 8-5 Tô gostando Tô gostando demais Tô gostando Rapaziada Não vou poder botar esse Thiago aqui no lugar do Pianite Eu acho que dá pra botar no lugar do Pianite Da Link pro Cancelo E mais o Torgasar aqui 8-3 Nice mano Melhoria ouro top essa cara E tipo não é porque Ah Zé Pack É porque eu quero mesmo Eu quero abrir Pack Eu quero melhorar o time Tentar atirar algo já Pra ir melhorando o time já Melhoria os Packs inegociáveis do Rebels sim Buffon Se vier de medo nem em algum momento você consegue fazer assim Ou o Mbappé também Opa Andador rapaziada Olha aí ó Andador Andador Ah mentira que eu tirei o Aubameyang repetido cara Ah mano O que que eu vou fazer agora rapaziada Tirei o Aubameyang repetido no Melhoria ouro mano Ah mano O que que eu faço agora velho Aubameyang repetido no Melhoria ouro cara Os dois negociavam mano O que que eu faço agora Bah Valverde rapaziada Tá nice mano Valverde e Alba junto Mano melhoria mano Tá muito boa essa melhoria rapaziada Valverde junto cara Baita opção aqui pra nós mano Ah eu vou fazer o seguinte cara Eu vou entregar no Denaier cara Aquela carta do Denaier é muito boa mano Uma hora ou outra Eu vou fazer um time da Ligue 1 Então eu vou fazer esse Denaier hoje E vou entregar esse Aubameyang Então manda pro clube civil verde Esse Forsberg aqui não vale a pena fazer Tá tipo pra mim até valeria tá ligado Só que é muito caro Tipo se eu pego depois o Sabitzer lá Só que é uma carta mano Que tipo é Bundesliga tá ligado E futuramente o futuro do FIFA é Tu ter o time meta tá ligado E a Bundesliga é uma liga que não é meta tá ligado Daria link pra mim Ajudaria meu time agora Ajudaria um pouco tá ligado Mas eu acho que o que mais vale a pena Aqui pra mim fazer é o Denaier tá Porque é um Hoje Hoje é a melhor carta Da Ligue 1 de zagueiro tá ligado É a melhor carta da Ligue 1 de zagueiro cara Com esse pace Com essa defesa E esse físico É o melhor zagueiro Então eu vou entregar o Aubameyang aqui cara Nesse elenco aqui 8x4 Da Bélgica E dá o que? Dá um pacote jumbo E um pacote premium De jogadores variados Então tá rapaziada A gente tirou aí o Aubameyang Repetido né No melhoria ouro Eu vou entregar esse Aubameyang Esse é o Aubameyang bichado Nossa Que teve 132 jogos 79 gols Vou entregar ele aqui E vou ficar com O outro Aubameyang lá Vou entregar aqui No elenco do Denaier Que é uma boa carta aí Da Ligue 1 Eu vi muita gente elogiando ele Então a gente já tem Vai ficar com um zagueiro bom aí Também Pra testar aí Da Ligue 1 3 raros Tinha tirado lá o Mertens E o resto Mais 3 jogo Henrique É nesse aqui veio Boiratá de novo Repetido né O Boiratá Ó Libertadores hein Pode ser que venha algo atrás Vai vir o Mendy Rapaziada Ah mano Eu queria tirar muito Mendy Tá ligado Eu já tenho o Valverde Já tenho o Militão Já tenho o Black Tá ligado Ah Eu precisava muito Do Mendy 8.3 Pacote ouro De dois jogadores Vamos lá Vamos lá Opa Opa Ocrânia Ah deve ser o Marlos Marlinhos Mas eu tenho certeza Que a última vez Que eu fui resgatar A cartinha Só deu pra resgatar Do Do dia Ai quero só um telãozinho Ó A Gené Boa Não é telão De novo esse Vlas Pro último melhoria Ouro então Depois eu vou fazer mais Eu tenho muita grana ainda Telão Pelo menos agora É um telão Acho É Do Brasil Ó LE Pua Nice Demais Mano Que melhoria Delícia É essa Brasileiro 8.5 Paja Vamos poder formar Um time Com um bom lateral Vou ter que dar um jeito De linkar o Alexandre Com o Militão Com o Black Nossa Muito bom Então tá aí Concluído o Denair Rapaziada Tivemos que comprar aqui O Soares E o Parejão O Coke E esse Gaiac Também Porque o resto Que não fechou Os Ratings Não fechou A classificação Então tá Vamos mandar aqui Vamos pegar Esse pacote Ouro Jumbo E já Vamos ver O que Que dá Pra fazer Com o time E depois Fazer mais Melhoria Ouro Eu vou Deixar no caixa 1 KK E 500 Eu acho O resto Que eu tiver Aqui Tudo Eu vou Gastar Em melhoria Ouro Eu compro Pago 500 Coins Em cada cartinha Rapidinho Sem dar Lança E Fomos Ouro Jumbo 3 Raros Rancic Desafio Dos Moments Mesmo Tá E Grandes Conflutos Da UEFA Dá Um Mega Pacote Vamos Começar Por Esses Variados Raros Aqui Então Os Bagulhos De Cesta Que Eu Vou Guardar Para Sexta Vai Ser Só As Premiações De Quinta As Premiações As WL De Quinta Eu Vou Guardar Para Sexta WL E Revol Essas Aqui Esse Spec Que Eu Estou Fazendo É Conteúdo Para Hoje Depois Vou Fazer Uns Melhoria Ouro Pacote Prime De Jogadores Variados Só Que Eu Acho Que O William Melhor Que James Italiano Zagueiro A Charme Premium De Jogadores Variados Será que Esse é Bom Tem Três Raros Para O Melhor Da Pacote Dos Grandes Confrontos Vamos Vamos Quando Ver Tem Um Out Dentro Ah Deve Ser O Extra Coxa Lá 1 8 3 Boleiro Deu Tá Mas Ó Vou Mostrar Para Vocês Aqui Rapaziada Os Objetivos Do Marcos Lá Eu Fiz Aqui Offline Os Desafios Da MLS E Aqui Deu Um Jogador Raro De Classificação 75 Mais E Aí Estava Eu Na Madrugada Offline E Fui Abrir O Pack E De Repente 5 Mais Aí De Repente Eu Nem Estava Olhando Para A Tela Eu Abri E Pensei Ah 75 Mais Aí Quando Eu Ouvi Bandeira Da Bélgica Meio Tá Aí Mano Essa Conta Aqui Tá Muito Abençoada Rapaziada Nebrewilly Já Rashford Quem Mais A Gente Tirou Muita Coisa Boa O Black Só o Rashford Já De Bruyne Tá Nice Demais Só Ele No Pack Ah É o Melhor 75 Mais Da História Por Enquanto E Ainda Já Tô Com Aquele Long Falta Algumas Partidas Só Falta Só Três Vitórias Aqui Dos Amistosos Futuro Ao Vivo Mas Só Que Eu Vou Fazer Também Quando Eu Tiver Off Porque Hoje Tem Rivals Tem Premiação Da WF Só Divulgar Live No Twitter Só Que Eu Não Sei Se Eu Usa De Bruyne De Volante Ou De Meia Tá Ligado Eu Tô Jogando A 4 2 3 1 Dá Pra Usar Ele De Atacante Até Se Quiser E Até De Volante Aí Mano Fute Champions Weekend League A Gente Ficou 20 Barra 10 Na Ultima WL Mas Eu Vou Abrir Só Os Peques Vou Deixar Os Packs Para Sexta Vou Abrir Só Os Peques Que Não Tem Muita Coisa Boa Né Acho Que O Máximo Poderia Tirar Um João Félix Ou Um Benzema Provavelmente Vai Vim Duas Porcaria Mas Tá Safe Pachecão Da Massa 84 E Tem Lesmil E Gabriel Aqui Tá Vou Pegar O Pacheco 84 Quem Puder Já Atualiza Aí Atualiza Pra Min Os Player Peques De Hoje Pacheco E Iradek Já Esperava Mais ou Menos Isso Dois Goleiros Aqui É 4 3 3 3 3 Mesmo E Botar O Alba Meio Não Vai Dar Pra A Gente Nem Testar O De Breeding De Meio Dá 99 Aí Tem Que Passar O De Breeding Pra Volante Aqui E Vamos Ter Que Voltar Pro Rashford Pra Jogar Com Bah Fudeu Demais Porque Assim A Gente Vai Tirar O Sissoko Aqui Vai Ficar Ah Tá Louco Vai Ter Que Botar PD Aqui E O Rashford Aqui Vai Ficar Com 7 Vamos Ter Que Botar O Rashford E Botando O Rashford Vai Foder As Química Também Ah Tá Pra S A S A Pra Me S A Para Me Eu Tenho 7 Ó Tenho Bastante E Meio Para MC Bah Não Tem Meio Para MC Que Lixo Falei Ó Vai Ficar Com 7 U Vai Ficar Com 7 O Rashford Vamos Trocar Aqui Já Né Mano Que Cagada Que Eu Fiz Aqui Botei O Caçador No De Bruyne Vou Ter Que Botar Sombra Aqui Né Agora Não Vai Dar Nem Para Testar Ele De Meia Vou Ter Que Comprar Mais A Sombra E Sombra No De Bruyne Também O De Bruyne Vai Jogar De Volante Botei Um Motor Só Para Testar Bahia Metendo 4 A Zero Hash Por Aqui Alma Na Ponta Esquerda Sufate Armando Willian Na Direita De Bruyne Valverde Volante Fechamos Tocca 4x1 De Novo Em Min Posso Até Perder De Novo Mas Não Vai Tocar 4x1 Em Min Vou Mandar Ele Jogar Vou Chamar Ele Para Amistoso Aqui Depois Já Que Ele Quer Se Aparecer Na Live Então Vamos Deixar Vamos Mostrar Ele Ele Joga Muito Vamos Mostrar Que Ele É Nossa Verificado Do Foot Champions Se tu Quiser Mano Vamos De Novo Vamos De Novo Eu Mostro Que Tu Pode Mostrar Que Tu É Bonzão Cara Tu Pode Mostrar Mais Uma Vez Tu Quer Se Tu Quiser Mano Tem Mais Uma Chance Para Te Mostrar Que Nossa Tu É O Pro Player Vai Ter Churrasco Chefe Depois Vocês Me Mostram A Fotinha Que Eu Quero Ver Aí O Cara Dá um Tá Poxa Fica No Um Contra Um Ó Pedido Pedido Vamos Porra O Poxa Olaço. Ah lá, 5x2. Jogando pelo Wi-Fi da padaria, vai te poder. Qual o preconceito com quem mora no Ark? Não é preconceito, mano. Eu só estou dizendo que é uma localização distante. Aí, o Deus Bruine. Olha o Deus Bruine. Tô usando o The Bruine de dois de volante. Ele que está fazendo live. Obviamente, a gente não gosta de perder para ninguém, tá ligado? A gente não gosta de perder. Ainda mais se for um cara que estiver no chat e falou que caçou, tá ligado? Foi quanto jogo no fim lá? 1x0 para o Grêmio contra o Juventude? Eu fui tirar o... Eu fui dar o bote com a K. Boa, Alba. Sai da minha rama, sai para lá. Aí. Ah, que Y maravilhoso esse, hein? Foi bem na hora que ele deslocou o cursor para o analógico. Aí é a hora certa de dar o Y. Vai, amanhã WL já, né, rapaziada? Não estou conseguindo dar o elástico, né? Achei que ele ia dar um fake shot, mano. Ó, botei ele de meio e já fez o gol. Botei ele de meia e já chegou resolvendo de canhotinha, ó. Ó, Alde Bruyne. Alde Bruyne. Bota no braço. Bota no braço. Alde Bruyne. Deixaram ele livre e nem foi, hein? Se pá, Alde Bruyne. Ih, rapaziada. Se pá, vamos ter que usar Alde Bruyne, hein? Vamos ter que usar Alde Bruyne, cara. De meia. Mas a gente dá um jeito. Nossa, Rashford. O cara vai até quitar esse pá, hein? Nossa, quitou já. Então tá, rapaziada. O episódio de hoje foi esse, então. Deixa o teu likezinho no nosso canal. Se inscreve. Tá fechado o nosso time. Sexta-feira aí a gente vai abrir os packs aí no evento do Road to the Final. Ver se a gente tira alguma coisa. Se sair algum DM interessante a gente vai fazer também. E é isso, tá? Um forte abraço a todos aí. Valeu quem assistiu até o fim. E é nóis. E é nóis. E é nóis. E é nóis.